Fala pessoal ligado no agronócio, mais um dia de trabalho aqui na nossa roça e hoje eu vou falar da beterraba, a nossa beterraba aqui, essas mudas de beterraba eu comprei ela há mais ou menos uns 40 dias atrás, sobrou canteiro, eu não tinha mudas para plantar, fui no vizinho, ele me vendeu uma bandeja, essa bandeja é diferente das mudas que eu consigo, que eu costumo comprar aqui, então qual a diferença, ela vem, eu vou até caçar no meu arquivo aqui para ver se eu acho algumas imagens dessa muda, não me lembro se eu gravei ou não, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui, ela vem mais ou menos umas 3, 4 sementinhas dentro de uma da bandeja da muda, aí o que acontece, eu tiro, tem elas todas juntas, quando eu plantei aqui, plantei tudo junto, aí o que aconteceu agora, eu quero estar feliz, né, o que aconteceu agora, ela nasceu, mas nasceu duas, três juntas, cresceram, já fez o brotozinho, e aí, estava conversando com um seguidor meu, Mauro, até um abraço para ele, ele é da região de Cotia, lá não sei muito bem, exatamente o lugar dele, mas tem que ele trabalha com o nosso também, tem um canalzinho no YouTube lá, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, o link do canal dele, vale a pena prestigiar, ele faz um bom trabalho lá, ele e a família dele, eu assisto alguns vídeos, porque ele não posta muito, mas é a mulher, o pai dele, é bem bacana, então, aí ele me falou o seguinte, Marcos, quando você plantar, depois que ela brota um pouquinho, faz o caroço, você tira os que estão grudados no outro, para dar espaço, o que desenvolver mais, você deixa, aí falei, meu, hoje eu vou dar uma pesquisada aqui nessas, vou dar uma olhada aqui nessas beterrabas aqui para ver, o que o Mauro me falou, e ele tem razão, eu vejo aqui, os brotos nascem, um praticamente grudado no outro, tem que dar uma arrancada, eu vejo que está maior, tiro. A jogada é o seguinte que eu vou fazer, sexta-feira, plantei os canteiros de beterraba ali, sobrou meio canteiro, esse meio canteiro eu vou fazer um teste, vou deixar para nós fazer o teste, vou tirar essas, os brotos que estão junto aqui da beterraba, um com a outra, vou arrancar e vou plantar lá, para ver se vai vingar, então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje, e meio que um teste também para daqui a um mês, eu quero fazer um vídeo a cada 15 dias sobre essa beterraba aí, não é que seja um videozinho curtinho, só para vocês acompanharem aí, para eu também ver como fica o desenvolvimento delas fazendo nesse sistema. sempre lembrando, não compra esse tipo de muda, eu comprei porque tinha um canteiro sobrando aqui, fui no vizinho, o vizinho que me rendeu, as minhas mudas vêm diferentes, vêm uma, a bandeja vem um por um, não tem grudado no outro, não vem, então, vamos acompanhar esse teste aí, acompanha com nós aqui. Esse daqui, por exemplo, está com três brotos, eu escolho, eu deixo maior, e tiro os dois menores. Agora, as beterrabas pequenas, que eu tirei de lá, vou plantar nesse restinho de canteiro que sobrou aqui. sempre lembrando, é apenas um teste, não sei se vai dar certo, a gente vai saber juntos também, porque eu nunca fiz isso, então, vamos lá, continuar testando aí para ver. O que vai dar? Não sei se vai pegar aqui, se não vai, ao invés de eu jogar fora, fazer esse teste aqui para matar nossa curiosidade. Enquanto isso, vou limpando o canteiro lá, minha eterna luta aí para limpar os canteiros. Essas beterrabas aqui tem, como eu disse lá, 40, 45 dias que eu plantei. Vamos ver. Temos nossas redes sociais, segue lá, e um abraço para vocês. Aí, ó, essa parte aqui é os canteiros limpos. Dei uma limpada nele, as folhas estão muito murchas, porque mexeu com elas, né? Elas não gostam muito, acaba murchando um pouco, mas logo ela se firma. E aí E aí E aí E aí